Tem muita gente perguntando sobre a treta com o Ryan Santos. Treta com o Ryan Santos? Quem que é o Ryan Santos? Cara, ele é uma pessoa da internet. Putz, assim, eu... É no mesmo ramo que o... Não, não. Ele está no marketing digital. Eu nunca falei dele no meu Instagram. E eu acho que ele é um grande potencial da internet desperdiçado. É assim, eu acho que tem um grande potencial para fazer muitas coisas boas. Torço para que, cara, ele contribua muito com a ecossistema, com a galera que segue ele. Mas eu acho que poderia fazer muito mais. Mas eu não tenho treta. Eu não tenho treta com ninguém. As pessoas têm muita treta comigo, né? Ah, é? Porque, de certa forma, tretar traz audiência. Claro. Então, as pessoas acabam falando muito, né? De quem tem audiência e essa treta gera polêmica, compartilhamentos e afins, né? Então, enfim, eu não tenho treta com ninguém. Mesmo as pessoas tendo comigo, muitas vezes. E nesse ramo que você trabalha, as pessoas se ajudam ou é meio competição? É uma busca por territórios? Porque tem... Tem a Cury, né? Que também tem um canal grande. Os canais maiores, assim, vocês se ajudam? Tem algum tipo de trabalho em conjunto ou não? Cara, assim, eu... Se você for olhar para a história do meu canal, eu sempre trouxe as pessoas no meu canal para falar. Então, assim, eu entendi, ou pelo menos acredito, que a cooperação gera muito mais resultado que a competição no nosso segmento. A gente percebeu isso no stand-up também. Tem muita cooperação, né? É, muita cooperação. Então, pensa assim, eu vejo que tem uma galera de finanças que não quer cooperar. Mas eu vejo que, por exemplo, em finanças eu sou um dos que mais cresci. Por quê? Porque eu acredito que sou um dos que mais empreende e coopera, né? Então, cara, por exemplo, o Perini é uma pessoa que eu ajudei bastante quando ele começou. E hoje ele virou meu sócio. Olha só. Então, eu tenho certeza que a gente ter cooperado lá atrás ajudou de alguma forma, né? É, então assim, eu tenho, inclusive, eu criei um quadro chamado Onde Ele Investe, em que eu sempre trago pessoas de finanças e pergunto, onde você investe o seu dinheiro? E eu trago canais, assim, pô, hoje, sei lá, meu canal tem uns 5 milhões de inscritos, né? Fora o Instagram, que também tem 5 milhões e tal. A gente traz canais menores, não necessariamente canais grandes. Exato, eu trago canais do bem, canais menores, porque, cara, eu sinto que eu tô num ponto que eu preciso construir mercado. Não é mais só falar com esse... Eu preciso construir mercado. E se a pessoa for do bem e boa, caraca, eu quero trazer pra ajudar. Porque eu sei que se eu ajudar essa pessoa, ela vai trazer mais mercado e a gente vai criar um movimento muito legal. Então, assim, a gente comprou participação no outro canal de finanças, por exemplo. Então, assim, a gente já fez muita coisa bacana. Então, o que eu acredito é, cara, a gente precisa cooperar. Quanto mais a gente cooperar, mais o ecossistema ganha. E tem uma frase que eu gosto de dizer, que é assim, não queira competir comigo, cara. Porque eu também quero que você ganhe. Então, assim, eu não acho que pra eu ganhar você precisa perder e nem o contrário, entendeu? Eu acho que é o ecossistema que pode se ajudar, pode crescer pra caramba. E, enfim, a minha cabeça é de cooperação. E tá crescendo, né? Tá crescendo bastante. Como geral, não só o seu canal, tem vários canais crescendo bastante. Tem vários canais crescendo. O ecossistema de finanças, eu acho que é um dos ecossistemas mais rentáveis hoje. Mais lucrativos. O CPM é muito alto também do YouTube, né? É muito alto. No nosso canal, a gente faz hoje quase 30 mil dólares por mês. Só que, assim, a gente não tem tanta view quanto, sei lá, um Castanhari, por exemplo. A gente faz um milhão e meio, um milhão de views por dia. É bastante, né? Faz mais ou menos isso? É, por causa dos dois canais. O canal de corte e o canal... Pô, vocês fazem 30 milhões por mês. É. A gente faz uns 6 milhões. Então, vocês estão... É muito rentável. Muito rentável. É, é bem rentável. Caramba. É, é bem rentável. É, é bem rentável. É, é bem rentável. É, é bem rentável.